A bailarina russa Maia Plisetskaya faleceu este sábado em Munique, na Alemanha, aos 89 anos de idade. A mais jovem dançarina de sempre a assumir o papel de primeira bailarina do balé Bolshoi aos 18 anos de idade era considerada uma referência da dança clássica do século XX. A ex-diretora do balé clássico de Espanha e do balé ópera de Roma, Plisetskaya tinha igualmente fundado o balé imperial russo em 1994. Aplaudida pelas inovações coreográficas em obras clássicas como o célebre Bolero de Ravel ou pelas danças eróticas que escandalizaram o regime soviético, a bailarina tinha abandonado os palcos em 2008. Plisetskaya sucumbiu a um infarto quando preparava uma viagem à Suíça para uma gala comemorativa do seu 90º aniversário.